Música Jorge Vecilo, nas terras da arrumação Aplausos Eu, prisioneiro meu Descobri no breu Uma constelação Céus Conheci os céus Pelos olhos seus Véu de contemplação Deus Condenado eu fui A forjar o amor No aço do rancor E a transpor as leis Mesquinhas dos mortais Vou Entre a redenção E o esplendor De por você viver Sim Quis sair de mim Esquecer Quem sou E respirar Por ti E assim Transpor as leis Mesquinhas dos mortais Agoniza Virgem Fênix O amor Entre cinzas Arco-íris E se esplendor Por viver As juras De satisfazer O ego Mortal Coisa pequenina Coisa pequenina Sem telha divina Renasceu Das cinzas Onde foi ruína Passar o ferido Hoje é paraíso Luz da minha vida Pedra de alquimia Tudo que eu queria Renascer das cinzas Quando o frio vem nos aquecer o coração Quando a noite faz nascer a luz na escuridão E a dor revela a mais esplêndida emoção O amor Quando o frio vem nos aquecer o coração Quando a noite faz nascer a luz na escuridão E a dor revela a mais esplêndida emoção O amor Quando o frio vem nos aquecer o coração Quando a noite faz nascer a luz na escuridão E a dor revela a mais esplêndida emoção O amor Quando o frio vem nos aquecer o coração Quando o frio vem nos aquecer o coração E a dor revela a mais esplêndida emoção Lindo! Lindo! Jorge Vecilho das Ferras da Arrumação Ô Jorge, alegria ter que ser ver Obrigado por atender o nosso pedido E aceitar o nosso convite Chamado de Minas, bateu, aqui estou Ô Jorge, você tem lançado as suas músicas De maneira até pioneira, digamos assim, na internet Como está sendo isso? Pois é, é um intuito de tentar transformar Tentar construir algo novo, né? Não estou reinventando a roda de maneira alguma Outras pessoas já têm feito isso Mas essa coisa de lançar uma música por mês Só na internet Uma música a cada mês Isso me parece muito prazeroso, assim, muito salutar E faz com que o público possa acompanhar em tempo real A gestação de um disco, né? Porque o disco é um filho, né? Cada música é um filho, né? E aí você para em uma família, né? E aí é mais prazeroso você ir mostrando aos poucos as suas crias, né? Isso faz com que você dê um destaque maior a cada música E você fica menos refém desse dogma do mercado Dessa regra do mundo comercial Que hoje tudo é comercial, né? A gente está refém quase que de uma ditadura comercial Uma ditadura financeira Da coisa da música de trabalho De ter que vender De o lucro ser o primeiro Até o último objetivo O principal e único objetivo E não O agregar valor E não somar E não construir uma cultura Que eu acho que deveria ser Tão ou mais importante quanto o lucro, né? Então você lançando uma música a cada mês Você lança uma música de trabalho Depois você lança uma música do lado B As pessoas vão dar a mesma atenção Depois uma outra Afora O fato de você poder Aqui, por exemplo Eu estou aqui E aí acontece alguma coisa comigo aqui Tem alguma passeata Aqui, né? Na Savace Alguma coisa que acontece E eu posso compor uma música E fazer com que amanhã Essa música esteja chegando ao meu público, né? Porque quando você grava um disco São meses de preparação Aí você mixa O disco inteiro Quando o disco vai pra loja Ele já está velho pra você Aquilo que você está vivendo Está cristalizado algo Que você viveu meses atrás E o público está chegando Num tempo mais atrasado, né? Agora não Nesse momento Então, futuramente Pretendo lançar esse álbum Que se chama Extra Físico Que está à venda na internet Faixa por faixa Em sites como iTunes, Deezer, Spotify, né? Bacana Eu acho uma postura interessante E uma forma do público interagir De forma com mais liberdade Com mais tranquilidade E interagindo com sua obra Aos poucos e tal Isso é bacana Eu preciso te perguntar Já que você está aí Com essa sensibilidade A flor da pele E com esse discurso assim Afinadíssimo e tal E expressivo Como essa coisa da música popular brasileira hoje? Que não se ouve a música popular brasileira hoje Em toda sua amplitude Pois é Eu fiz uma matéria há pouco tempo Com um jornal importante lá do Rio E falei Dei algumas declarações Não como dono da verdade De maneira alguma, né? A verdade Ela é o único pessoal Intransferível para cada um, né? Estamos aqui num Num plano relativo Na terceira dimensão Onde tudo é relativo, né? Não estamos no plano absoluto O plano absoluto É acima da décima segunda dimensão Aí a gente já pode pensar nisso Mas assim A música está muito ruim, né? O nível musical está muito ruim Tem muita gente fazendo muita música boa Só que não existe espaço Quer dizer O lucro acima de tudo, né? Aí você tem certas contradições Assim, na época da ditadura, né? Todo mundo O nível cultural era altíssimo aqui A música que era feita era altíssima E todo mundo As pessoas perdiam a vida Eram torturadas para dar sua opinião Para pensar diferente Hoje em dia a gente tem liberdade Para exercer nossa opinião E ninguém fala nada, cara Ninguém questiona nada Nada O artista hoje em dia Só fala de amorzinho De paixãozinha Eu mesmo As rádios querem tocar as minhas músicas As pessoas que falam de paixão Quanto mais carnal possível Mais vai agradar O público da rádio E a rádio também Se eu boto uma letra Um pouco mais reflexiva Um pouco mais filosófica Aí não, Jorge Isso aí está Está ufológico demais Está filosófico demais Entendeu? Então essa é a ditadura A gente está numa ditadura conceitual Assim Não que não seja legal É bacana você cantar o amor A paixão Mas a gente pode ter um pouco de tudo, né? Jorge, eu acho muito importante Trazer à tona tudo isso que você está dizendo Refletir sobre essas questões todas É necessário Para que a gente possa achar um caminho melhor E se posicionar diante do mundo Não ficar tão refém Tão fragilizado Diante dessa história toda E com alegria também, né? Porque o brasileiro é um povo alegre Feliz, bacana Mas usar essa alegria Essa criatividade toda Em prol de formatar Novas soluções Para a gente mesmo Para o nosso dia a dia Usar a internet Que é um grande instrumento Para isso Não para besteira, né? Para bobeira, né? Jorge Vecilo Nas terras do Arrumação Foi só queria te dizer Foi tão bom te conhecer Eu nem sei como explicar É como se eu pudesse ver O que há dentro de você O que há dentro de você Chegou pra me completar Já no início dá pra ver Que preciso de você Como o ar pra respirar Se um do outro se perder Tudo fica assim porque Como um talismã sem par Quando vem de lá do coração Quando vem de lá do coração A gente percebe na respiração Toma posse e vá de que eu te dou O meu calor Eu nasci pra ser Eu nasci pra ser E sou do seu amor Quando vem de lá do coração A gente percebe na respiração Toma posse e vá de que eu te dou O meu calor Eu nasci pra ser Eu nasci pra ser E sou do seu amor Oi, só queria te dizer Foi tão bom te conhecer Eu nem sei como explicar É como se eu pudesse ver O que há dentro de você Chegou pra me completar Já no início dá pra ver Que preciso de você Como água pra beber Como ar pra respirar Se um do outro se perder Tudo fica assim porque Como um talismã sem par Quando vem de lá do coração A gente percebe na respiração Toma posse e vá de que eu te dou O meu calor Eu nasci pra ser E sou do seu amor Você nasci pra ser E sou do seu amor Vai! Toma posse, invade, que eu te dou o meu calor Eu nasci pra ser e sou do seu amor Eu nasci pra ser e sou do seu amor Eu nasci pra ser e sou do seu amor Jazz imbecilo das ferras da arrumação, obrigado, linda presença Eita moda abençoada Ah, pois, é com 90 a janeiro que carrega neste peito Vem Jiquitibá, que eu vejo a vida Eu acho que eu sou como um trem de ferro Que leva minério no vagão Eu sou vivo como um trem de ferro Que traz história do coração Eu sou um trem de ferro Seguindo os trilhos da palma da minha mão Ah, pois, assunta, brasileiro Ah, pois, assunta, brasileiro Fotucatuia, é bocado a dor Vamos plantar feijão no pó Fotucatuia, é bocado a dor Vamos plantar feijão no pó Arrumação Patrocínio SESI FIENG Realização Laranjeira Produções e Rede Minas Você conhece o Sistema FIENG O Sistema FIENG é SESI e SENAI É FIENG, SIENG e IEL É a força da indústria É tecnologia e inovação Segurança e saúde no trabalho É educação e formação profissional O Sistema FIENG é o apoio que os empresários precisam para produzir e crescer É mais desenvolvimento para todos Para a indústria, para você Sistema FIENG, um investimento da indústria